Começando essa nova temporada, vamos começar com mais um Papo Raiders e muita gente está se perguntando por aí quem é esse garoto? Quem é esse garoto que está correndo no mountain bike com a Raiders nessa temporada 2022? Muita gente curiosa vendo nas provas ele despontando aí, mas para a galera do mountain bike é uma cara nova, para a galera de ciclismo de estrada não é nenhuma novidade. André Gore, catarinense, ciclista profissional de estrada e agora mountain biker estreante. Fala galera, estamos aqui então presente no Papo Raiders, Juca. Beleza Andrezão, bem-vindo ao time, bem-vindo ao mundo do mountain bike e galera da Raiders aí que acompanha a gente, gosta muito de mountain bike, clica aí, já comenta, convida os seus amigos, encaminha que essa carinha nova tem muita coisa no mountain bike. Então galera, é isso aí, como o Juca falou, o pessoal do mountain bike está meio surpreso, até assustado aí desse início de temporada, eu ia no mountain bike, me formei e cresci no ciclismo de estrada, já fui tricampeão brasileiro, estive no Centro Mundial de Ciclismo na Suíça, e o mountain bike foi algo que sempre fez parte da minha vida de atleta, de treinamento, mas com um intuito realmente mais de treinar e de realmente pegar a bike, ah, vamos na cachoeira, tomar um banho de cachoeira, era isso que eu fazia. Aquilo que a gente gosta de curtir fora da planilha de treino, né? Exatamente. Para você que está entrando agora e não está entendendo direito, André largou duas provas aqui em Santa Catarina na Elite de mountain bike esse ano, ganhou as duas provas, foram duas vitórias, duas semanas seguidas, correndo com toda a Elite catarinense aí, e o pessoal da Elite, logicamente, já conhece ele, um jovem rapaz, 25 anos, com uma longa experiência de ciclismo de estrada, inclusive em equipes na Europa, e a gente fez uma proposta para ele esse ano de, ele nos procurou para correr ciclismo de estrada, eu falei, cara, a gente te apoia, mas que tal colocar essa carinha nas provas de mountain bike, e não só num rolê de sábado, como vocês já estão acostumados a ver ele pedalando com a gente aqui nas cachoeiras, nos nossos treinos e roteiros, né André? Exato. Fala aí para a galera, como é que está sendo, não vamos chamar de transição de carreira porque ele não está saindo de ciclismo de estrada, aliás, tem novidade aí, André, na equipe FUNVIC 2022, como é que está sendo agora esse novo desafio de encarar as duas modalidades, né? Então, está, assim, a palavra, acho que definindo a palavra, posso dizer assim que está sendo muito divertido, estou curtindo demais o processo, já havia disputado algumas provas de mountain bike, mas esse ano realmente agora encarando com uma seriedade e realmente querendo buscar desempenho, querendo buscar resultados, então está sendo um processo bem legal. Imaginava que o mountain bike, assim, poderia agregar muito ao ciclismo de estrada, o ciclismo de estrada ao mountain bike, mas agora vendo isso na prática, realmente, assim, dá para casar as duas modalidades e tenho certeza que a gente vai alçar aí voos muito altos aí e acho que vai dar para surpreender muita gente no mountain bike. Legal, e uma coisa que para quem acompanha o Avancine, nacional maior aí, vendo os vídeos dele, ele faz muito treino de speed também, está sempre treinando para melhorar o condicionamento, e às vezes as pessoas têm um bloqueio, ah, mas eu sou mountain biker, ah, eu sou ciclista de estrada. O ciclismo europeu mostra muito para a gente que ciclista é ciclista. A gente viu o próprio Avancine correndo o Letape Brasil, envelhecido como seu Agnaldo e dando trabalho com bicicleta antiga no pelotão. Um ciclista de base, bem formado, ele pode não ter toda a habilidade de pilotagem, mas ele consegue muita desenvoltura. E o ano passado mostrou, tanto no Mundial quanto na Olimpíada, caras ali como o Vanderpo, o Pidcock, caras que vinham da estrada correndo no mountain bike, do ciclocross, a gente viu aí, o próprio Peter Sagan, que é uma lenda do Pro Tour, era um atleta da Cannondale da base de mountain bike, foi campeão mundial júnior, foi campeão mundial sub-23, começou na elite Cannondale como mountain bike e foi levado para o Pro Tour. E você encara isso hoje como, a gente, acho que já conversou muito sobre isso, mas é legal você falar isso para eles como possibilidade e como novas portas e não como novos caminhos que você está deixando para trás, né? Não, com certeza, eu acho que é um leque novo que abriu na minha carreira. Não imaginava realmente, se me perguntassem um ano atrás, pô André, tu se vê como um atleta de mountain bike realmente? Eu ia falar, talvez uma prova ou outra sim, mas realmente como atleta de mountain bike não, né? E hoje, assim, não é que eu vou deixar o ciclismo de estrada de lado, realmente vou agregar o mountain bike, mas vejo aí uma grande oportunidade, não só de competições, mas de fazer esse, agregar o público amador, trazer mais para o próximo dos atletas profissionais, né? Então, fazer esse link com o pessoal amador. Então, acho que é um horizonte aí muito grande que abriu na minha carreira. Pô, tô super empolgado com essa nossa parceria, com a Raidas, com a Cannondale, tem muita coisa para a gente trabalhar. E tá só começando o ano, né? Então, vem muita coisa para a gente. Começando a temporada. Então, a galera que acompanha aí, nos acompanha, acompanha o André Gors, segue lá o Instagram dele, Gora André, tem no Raiders Bike Shop, o pessoal que segue o André acompanha a Raiders, que a gente vai levar ao longo da temporada para vocês, todo o nosso time, toda a galera da nossa loja, nosso grupo de pedal de diversão também, com o André. E uma coisa muito interessante que tem chamado a atenção também nesse perfil é essa questão dele ter uma vivência grande no ciclismo de estrada e não estar habituado com esse foco do público do mountain bike amador, que, cara, é uma galera que tem um coração enorme, é uma galera aquecida, que vibra, que grita. E ele venceu a prova ali em Palhoça, do Challenge, no final de semana, uma coisa que ele ficou impressionado e eu não tinha me dado conta dele, ele tava até emocionado. Eu falei, cara, e aí, curtiu? Pô, tu ganhou a prova, eu fico muito feliz. Ele falou, cara, eu tô impressionado. A hora que eu subi no pódio, a quantidade de cabecinha, de gente gritando, que infelizmente o ciclismo de estrada não traz ainda isso no Brasil. E a Onda Avancine, o Mundial no Brasil, tem trazido uma, vamos dizer assim, uma nova torcida, um novo time que motiva essa galera a estar aí. Como é que tu vê isso? Tu encara que você acha que esse público vai perdurar, vai variar de modalidades, assim como você tá variando? Você gostaria de ver essa galera também nas provas de ciclismo de estrada, pelo menos torcendo, acompanhando o ciclismo? Eu acho que com certeza, assim, foi um fato que me chamou muita atenção nessas primeiras provas de mountain bike, é a questão do público presente nas provas, que é uma vibe diferente da estrada. é um público muito mais caloroso, que gosta de estar muito mais próximo. Acho que isso também é um ponto muito bacana no mountain bike, é a facilidade de acompanhar a prova. Então o público consegue estar mais próximo do atleta nos momentos decisivos, por exemplo, no Challenge em Palhoça, na última subida da Rússia lá, do pé da subida até em cima, a subida inteira tinha gente torcendo, gente falando, então... Aquilo que a gente vê lá no Pro Tour, aquela galera ao longo da estrada, você tá encontrando no mountain bike, isso como em Pissarras, que tinha uma parte com o circuito, tinha muita galera. Então assim, a minha esperança, e quero trabalhar para isso, é esse link que eu tô fazendo, no meu caso, do atleta da estrada com o mountain bike, quem sabe futuramente conseguir trazer esse público do mountain bike para acompanhar o ciclismo de estrada, né? O ciclismo de estrada voltando a crescer, as provas aumentando, então é um trabalho em conjunto, acho que dá para trazer muita coisa do mountain bike para a estrada, muita coisa da estrada para o mountain bike, e fazer a modalidade do ciclismo, no geral, crescer, né? Legal, isso é muito legal de ver, porque o brasileiro, ele sempre gostou de esporte por natureza, mas o brasileiro ao mesmo tempo é muito preconceituoso. A gente teve grandes ondas no Brasil, como na época do Falcão no futsal, o brasileiro ia para o estádio, mas não ia ver o campeão mundial aqui em Jaraguá no estádio, e foi uma coisa que o Falcão conseguiu virar de modalidade. E se a gente acredita que o nosso trabalho, com o teu trabalho, com o teu resultado, a gente vai arrastar essa galera que curte bike, gente, bike é bike. A gente tem um conceito aqui na Hyders, que muita gente fala, pá, mas vocês são loja que não deu. Sim, mas nós não vendemos marca, nós vendemos bicicleta, nós fabricamos ciclistas, nós gostamos de ver a galera que pedala independente de tribo, camisa, e a gente quer ver muita gente ainda do mountain bike, experimentando a speed, pelo menos acompanhando as provas, vendo a emoção de uma prova de ciclismo de estrada em alta velocidade, que o esporte tenha a crescer, todo mundo a ganhar, melhores eventos, mais público, melhores condições para os atletas, e melhores eventos para vocês aí, né? Com certeza, eu acho que, assim, essa questão de uma modalidade complementar a outra, vários atletas, se for acompanhado o mountain bike, o próprio Nino, o próprio Avancini, agora a gente tem o Koretsky, o Vitor Koretsky, ele passou por uma equipe de ciclismo de estrada, essa temporada não vai correr mais mountain bike. Então, assim, tem esse link, e quem soana de mountain bike, convido a experimentar uma bike de estrada, quem soana com uma bike de estrada, convido a experimentar uma mountain bike, que com certeza vai curtir a experiência, e no final é tudo bicicleta, ciclismo, e é a paixão que move a gente, né? Show! Para finalizar, o André tem vários desafios ao longo do ano aí, provas internacionais de estrada com a equipe, tentar defender o título de campeão brasileiro de contra-relógio, buscar o título de campeão brasileiro de ciclismo de estrada, vai correr grandes provas de mountain bike ao longo do ano aí, tem um diferencial, como nós temos o nosso Riders Mountain Bike Festival aqui, é uma prova, como vocês conhecem, a Stage Race de Santa Catarina de três dias, já teve ano passado com muita trilha, foi bem desafiadora, super técnico, o André está saindo um bom mountain biker, mas ele ainda não é um cara tão bom de trilha, então a gente colocou um desafio para ele aí, André, aprende a andar na trilha que no Riders Festival esse ano, a gente quer você andando, disputando com a galera que é especialista, com o Pichard, com o próprio Davi Sirralheiro de Portugal, que ganhou ano passado, que são os caras feras nas trilhas e estão te acompanhando aí no esporte, está dado o desafio, aprende a andar na trilha que esse ano o Riders Festival é contigo. Desafio aceito, vamos para cima, acho que com certeza a gente vai chegar muito longe. Vai se divertir muito, são três dias de mountain bike, de imersão, banda de rock and roll, com muita estrutura de primeiro nível para vocês aqui em Santa Catarina, como já foi ano passado, 26, 27 e 28 de agosto, aqui em Camuru, acessem o nosso site, tem o site exclusivo do evento lá, Riders Festival, com vários vídeos e fotos dos anos anteriores e a gente vai fazer um material diferenciado, ao longo do ano vamos gravar algumas opções com o André, treinando no percurso e até ele como ciclista que está desmistificando as trilhas e explicando as trilhas do Riders Festival para vocês. Com certeza, vamos lá galera, vamos treinar que agosto está aí. Valeu André, que a nossa parceria se perdure e que essa galera compartilhe muita bike ao longo do ano com a gente. Vamos que volta.